Você sabia que o excesso de consumo de alimentos gordurosos pode levar a uma obstrução de uma artéria coronária e o desencadeamento de um infarto do miocárdio? Isto é mais comum no idoso, mas pode também acontecer nas pessoas mais jovens. O infarto do miocárdio nada mais é do que a interrupção de uma parte da circulação coronária por obstrução de uma das duas artérias coronárias que nós temos. Esta obstrução, quando se dá, causa um quadro clínico caracterizado por forte dor precordial, uma dor na face anterior do tórax. Muitas vezes, esta dor aparece com um aperto, pode irradiar para o membro superior esquerdo, às vezes até para o queixo. É uma dor muito forte e costuma se acompanhar de profundo mal-estar, de tonturas. Por que a artéria é obstruída, é ocluída? Este processo se dá com o desenvolvimento de uma placa de gordura dentro da artéria coronária responsável pelo infarto. E, num determinado momento, ou esta placa cresce tanto que obstrui o vaso, ou, o que é mais comum, a placa se rompe e forma-se um coágulo dentro do vaso, interrompendo toda a circulação coronária e o suprimento de oxigênio para o coração. Quais são as pessoas mais propensas a terem o infarto? São aquelas pessoas que têm fatores de risco para a doença. O principal fator de risco, eu diria, que é a idade. O infarto do miocárdio é uma doença que acomete pessoas habitualmente com mais de 65 anos. Mas existe um grupo de pessoas que, antes dos 65 anos e com mais de 40 anos, apresentam o infarto do miocárdio. Geralmente, esse infarto do jovem é mais grave do que o infarto que acomete a pessoa mais idosa. Um ponto a ser considerado também é que o infarto, embora seja mais comum nos homens, ele aparece também nas mulheres, principalmente quando as mulheres atingem a menopausa, quando não existe mais aquela proteção dada pelos hormônios femininos. Acima dos 67 anos, a incidência de infarto é igual no homem como na mulher. Como disse, a idade é um fator importante, a presença de colesterol em excesso na circulação, os fumantes têm muito mais chance de virem a desenvolver um infarto do miocárdio do que os não fumantes. Os portadores de diabetes mellitus, os pacientes hipertensos, aqueles que não fazem exercício físico, sedentarismo, as pessoas sedentárias, também podem ter com mais frequência um infarto do miocárdio. O estresse, ele é considerado um gatilho para o desencadeamento do infarto do miocárdio. Certamente existe um fator genético que, infelizmente, nós descobrimos alguns desses genes que podem estar associados à doença coronária. raramente são agentes monogenéticos, como chamamos. Geralmente são poligenéticos e as combinações são milhares, se não milhões. Por isso é que nós não temos, até hoje, não conseguimos determinar um padrão genético para a doença. Saber quem serão as pessoas que desencadearão o infarto do miocárdio. Mas a mensagem que eu acho importante é que mesmo uma pessoa que tem uma predisposição genética, porque tem um pai que teve um infarto com 45 anos, não obrigatoriamente virá a ter um infarto. E esta pessoa de mais risco deve controlar aqueles fatores de risco muito bem. Quando se fala em prevenção das doenças coronárias, a obesidade intimamente relacionada ao tipo de alimento é um fator que deve ser corrigido. A nossa sociedade atual, ela é uma sociedade, se não obesa, que tende à obesidade. As pessoas com muita facilidade têm sobrepeso ou têm obesidade. Níveis esses que podem se aproximar de 30%. Com muita frequência, por estarmos tratando de idosos, outras doenças podem acometer o coração, que não a doença propriamente na coronária. São as doenças nas válvulas cardíacas que controlam o movimento do sangue através do coração. E dentre estas, uma tem chamado muito a atenção, as pessoas vivem muito mais. Hoje é muito frequente nós encontrarmos pessoas com 90 anos ou mais. e o que pode acontecer em 10%, talvez até mais de 10% dessas pessoas apresentarem um enrijecimento, às vezes até uma calcificação de válvulas dentro do coração, sendo a mais frequente a válvula aórtica. No passado, para se operar, para se tratar, estas pessoas precisávamos abrir o tórax, colocar o paciente em extracorpórea, retirar aquela válvula e botar uma válvula artificial. Hoje mudou. Não precisamos fazer cirurgia por um procedimento que nós chamamos de TAV, que é o implante transaórtico de uma válvula, procedimento esse que dura em torno de 60 minutos numa sala de cateterismo. Nós conseguimos abrir esta válvula e aliviar aquele estreitamento que tanto prejudicava o coração do nosso paciente. Vocês encontrarão neste canal um vídeo específico sobre o tratamento desta válvula da estenose aórtica com a TAV. Esse é um assunto muito importante e estamos agora tratando algumas doenças que melhoram a qualidade de vida desses pacientes. Para aprimorar nosso trabalho, deixe um like se você gostou deste vídeo ou deixe um comentário se tem alguma dúvida ou se tem alguma crítica.